Quero água para a sede de matar E um lenço caso eu espirrar Um chá com mel ao deitar Não pode fazer mal Vou buscar o teu chá E depois de me repousar Como forma de melhorar Óleo de peixe Podem deitar de um frasco de cristal Um galetão de cristal? Desculpem, estou atrapalhado por estar assim adoentado Quero um prato de sopa bem aveado E mexer para as florzinhas Florzinhas não, cedo é melhor Algo que me dê mais calor Um bem de leite, por favor E tortas bem docinhas Minha barriga está tão mal A doença pode ser fatal Mas o meu desejo é tal Que anseio por massinhas Já agora também quero pão Com muito queijo no montão E tarteletes de requeijão Pode ser, minhas queridinhas? Mais alguma coisa? Agradeço a vossa caridade No meu momento final A compaixão é na verdade O que um amigo tem por quem está mal Com paixão Não é verdade, amiga? Sim, é, mas... Então, prontas para ouvir outra vez Um copo de água, por favor Um feitiço que acaba com a dor O meu espirrar é um horror E quero flores bonitas Umas pastilhas para a garganta Para o nariz não adianta Quero também uma manta Para tapar as pernitas Uma tesoura para as unhas cortar Ai, tenho os joelhos a estalar Sou piquejo Acabado de ralar Um cãozinho com quem me deitar Mapa que consiga cantar Quero esquiar Quero coar Tudo e tudo e tudo Sem nunca acabar E só porque convém Asegurem-se que estou a beber Muitos líquidos Como deve ser Se ao menos eu pudesse ter Uma coisinha Mas só se houver Será que me podem trazer Um copinho de água? Uau 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 Uau